Nesta semana, no Primeiro Passo, como a criança vítima de pedofilia manifesta o abuso? A vivência de abuso às vezes é guardada de uma forma esquisita que a criança não consegue integrar. E ele começou a gritar dentro do carro que odiava o padrinho e ele abusou dele quando criança. O primeiro passo quando ocorrem os problemas é se dispor a uma investigação exaustiva. Primeiro Passo, segunda, oito e meia da noite. Oito e meia da noite.